e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo e velho método de você está criando carros moda de carro para carro rapaziada exatamente isso galera agora pouco aí hoje é tarde né mas umas horas atrás aí de manhã não sei aí o horário que foi mas foi hoje né parece que foi hoje aí que teve um aconteceu aí um hotfix tá bom aqui nesse glitch de criar carros moda de solo beleza e aí voltou né é um novo método tá escrito novo aí mas é porque ele também tinha levado um hotfix aí ele veio novo aí saiu novo aí ele voltou e tá essa loucura né sai um glitch e volta um que já estava funcionando então enfim é um novo método tá bom e já estava funcionando que voltou também após esse que estava atual cair então galera para você que achava dificuldade fazer aquele esqueminha da missão do geral de tudo ali é tal tal e aí você pôr mano peguei o esquema agora e aí o glitch não funciona mais então vou falar a verdade esse método ele é mais chato do que o outro tá bom ele é mais chato ele é mais delicadinho cheio de ninguém tem gente que já tem esquema devido que ele já funcionou um tempo atrás e tem gente que vai ter uma certa dificuldade então assim eu vou deixar para você bem claro se você teve dificuldade com esse da missão a missão do geral de e você conseguiu é a mesma coisa esse você vai ter dificuldade mas também vai conseguir pegar o esquema e vai conseguir fazer beleza então não se preocupe vamos lá arrebenta no botão de like aquele jeitão e nesse vídeo eu vou estar ensinando a fazer um puro branco na pintura molecada puro white na pintura com roda puro verde nas rodas molecada tá top demais tudo não marcado tudo 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 cor moda de para vocês beleza então para fazer esse método aqui você precisa ter nascido no banco né galera realmente é esse aqui agora sim vai ter que nascer no banco tá bom então deixa sua restauração lá no banco cria uma nova sessão nasceu lá no seu banco e não importa onde ele é você vem para fazer a sua arena war precisa ter os mecânicos aqui da arena war e o glitch vai funcionar aqui na parte da oficina beleza então você vai precisar ter uma moto fágio que já está aqui a minha tá bom para a gente usar ela para derrubar precisa ter lanches é bebida e cola bisweiser tá bom e o carro segredo aí é o buffalo spruce tá bom é um carro patrocinado aí que ele vende aqui no site da san andreas beleza este carro aqui aqui galera é o único que eu achei não achei se você tem um carro de rua que tem roda não marcada puro verde me fale aí a gente grava aí beleza porque eu não consegui achar na rua de jeito nenhum o carro né que tivesse uma roda puro verde tá bom então é esse carro aqui para comprar ele vale aqui a 535 mil através desse carro a gente vai obter as rodas puro verde e a pintura puro white nada tudo tudo não marcado pintura não marcada roda de cor não marcada então o carro é top para fazer o glitch beleza então vamos lá o método é daqui é basicamente aqui para fazer o merger é o início é o mesmo da motinha vamos derrubar ela caber bide pá daquele jeito tá bom o glitch também do bandito para carro de jogar tonagem do bandito para um carro vai ser do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui tá bom o esqueminha de start seta para esquerda que é uma merda eu odeio esse esse método quando ele saiu na época nossa que nervoso tá bom galera eu consigo fazer mas porra é mó dificuldade o outro da da missão do gerard era uma uva para mim era muito fácil agora esse aqui tá uma bosta tá bom então vamos lá claro vocês vai pegar o esquema e rapidinho vocês pega vai falar irmã nem é tão difícil assim você falou que era uma difícil para mim é uma merda tá ligado eu não gosto dele ele tem que ter um time do inferno que às vezes dá uma tela preta lá você vai ter que fazer tudo de novo enfim vamos lá a gente deixa a nossa moto aqui para do lado da roda traseira e bebe uma cerveja ou uma latinha de e cola né coca cola aí né enfim largou aqui umas bebidas aqui desse lado vem do outro lado aqui e faz uma ação tá bom eu tô fazendo aquela ação da bateria sabe lá ó como se tivesse a bateria imaginária tá bom aí a gente vai fazendo isso aqui até a moto cair tá bom lá caiu a gente agora vai chutando a moto beleza até a entrada aqui da da oficina correto e vem andando com ela bom opa a gente para mais ou menos aqui eita e aí agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai levantar aqui ela tá bom desce da moto e vamos entrar agora no nosso buffalo tá bom que a gente vai usar todo o mod dele para passar para um carro bene e aí do carro bene a gente passa para um outro carro e a gente vai ficar ele como base como eu mostrei com o carro puro black que é a granger como eu mostrei com galant que é um carro com puro vermelho tá bom então ó a gente pegou o búfalo e ele jogou a motinha para cá tá bom então o veículo que você pegar ele vai fazer o papel de jogar a moto dali para cá tem que jogar para dentro da oficina de novo porque a gente vai ter a opção de voltar aqui ó com seta para a esquerda aí a moto retorna tá certo pessoal então tá beleza chegamos até aqui eu entendi até aqui irmão então tá agora a gente pega um carro bene tá bom eu vou usar o sabre turbo que eu tenho aqui mesmo porque eu vou jogar a tunagem do búfalo para cá tá bom galera vou jogar aquele a tunagem do bravado búfalo para cá para poder usar o sabre turbo como base porque ele tem como trocar as rodas bene e aí eu coloco uma roda bene e sempre vou jogando desse sabre turbo para outro carro tá bom largo ele aqui desço do carro vou entrar aqui no bravado búfalo tá bom aqui ó Sprunk Sprunk né Sprunk Sprunk tem uma setinha para direita vou fazer um conserto aqui agora a gente sai do veículo e agora a gente entra no carro que a gente quer mandar tunagem agora começa a chatice tá bom galera aqui como que a gente vai fazer a gente segura start né ou options tiver no PS4 e agora até deu hotfix nisso aqui quando a gente aperta o start aqui solta ó o carinha é expulso do carro já era um hot já tinha dado esse hotfix ele voltou tá bom pessoal então é agora a gente vai fazer dessa forma entra no carro segura start vamos soltar start meio segundo depois setinha para esquerda tá bom galera é chatinho para caramba beleza mas vamos lá vamos tentar fazer aqui ó não foi a gente segura start vamos fazer o processo segura start solta e setinha vamos para a esquerda tá bom lá não pegou tá bom não deu certo tá e vamos tentar aqui novamente tá bom e aí pessoal aí quando der certo vai acontecer isso o carro vai ir o personagem vai ficar andando correndo assim tá bom é só a gente virar em primeira pessoa aqui agora ó e fazer a ação do jogador tá bom fez a ação aqui ó perto os dois analógico aí ó ele fez a ação aqui ó beleza já desbugou tá bom ele porque ele fica correndo ali infinito tá bom galera aí a gente vamos lá no carro vocês vai ver tá bom que o meu sabreturbo já pegou a tunagem ali do bravado búfalo tá bom agora vamos vir aqui vamos dar uma setinha para direita beleza demorei um pouquinho tá bom galera tem que dar um corte aí tentei umas 10 vezes mais aí é chato para caramba doido tá bom então aqui é o seguinte rapaziada vamos lá vou mostrar a pintura aqui tá bom que a pintura do bravado búfalo quando a gente joga em outro carro a gente consegue ver com clareza que é um puro white mesmo tá bom é um puro white tá bom cor primária ó vou mostrar aqui ó não tem nada marcado nesse carro tá bom galera nem na primária nem na secundária e nenhum tipo de configuração de cor não tem nada marcado então é top é puro white é moda de tá bom então pintura vocês viram aí agora vamos aqui em roda tá bom tipo de roda vamos colocar originais da bene ou você pode colocar qualquer outra e vocês vai ver aí ó que é puro red tá bom puro green né puro green puro verde tá bom galera vamos colocar clear aqui para vocês ver vou colocar uma faixinha branca tá bom e aí vamos na cor aqui vou mostrar para vocês ó nada marcado tá bom não tem nada marcado nem nos nem aqui não é verde lima tá pode ver que é diferente ó ó por o rei o puro verde é mais é mais verde do que o verde lima que tá aqui ó fechado tá bom então não tá também não tá nos cadeados tá bom galera que o pessoal costuma falar não tá lá nos cadeados e meteu louco meteu louco que filhos aqui ó tá bom nada marcado beleza então fizemos alteração aqui vamos sair do veículo então agora sim eu já tenho um carro base com rodo puro white na pintura e rodas puro verde tá bom galera na nada marcado ok então a participação do nosso bravado búfalo já está perfeito até aqui muito obrigado bravado búfalo show de bola então agora eu já tenho um carro base lá que é o meu sabreturbo com toda a tunagem do bravado búfalo búfalo ok então agora eu vou vir vou jogar agora eu pego qualquer carro que eu quiser e eu vou jogar tunagem mod daquele carro ali em cima do outro carro que eu quiser qualquer um tá bom então vamos vir aqui vamos fazer o mesmo procedimento a gente entra dentro de do nosso carro aqui que a gente acabou de criar ele mod de nada marcado topzera sai dá uma setinha para direita e sai e aí a gente vem aqui né no carro que a gente quer em transformar em mod e pronto agora vamos fazer aquela mesma chatice lá segura start solto start seta para a esquerda tá bom não deu certo então vou continuar tentando aqui vamos lá e aí pessoal deu certo aqui de novo tá bom então se você for muito cedo o carro vai voltar para dentro da oficina é só você voltar se você for muito tarde o personagem vai sair do carro tá bom aí o personagem vai ficar loucão aqui correndo correndo a gente vem em primeira pessoa faz ação e ele vai sossegar tá bom faz ação aí meu filho aí pronto fez ação aqui pronto já o carro vai estar mod na vaga dele beleza olha só como que ficou top molecada olha o puro branco aqui ó puro white na pintura tá certo puro white na pintura então agora vamos lá rebenta no botão de like é a parte aqui é chata mas sim você consegue tá bom se for cedo demais e for para dentro da oficina não tem problema é só voltar vai lá entra no outro carro aqui para pegar a tonagem depois volta no carro que tem o mod depois volta para dentro do carro que vai passar a tonagem se você for muito é muito cedo o seu personagem vai sair de dentro do carro tá bom agora é só fazer uma alteração aqui e pronto aí galera carros com cores por white e puro verde nas rodas beleza espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like aí daquele jeito nossa série top para você que gosta de carro mod que os cara fica na funha aí não quer passar agora vai ter os seus carros e aí eu tô tentando ver o que eu faço para colocar a placa yanctron e vidro verde nos carro tá bom galera até agora eu não consigo achar um método bacana aí e criar é uma ferramenta para poder usar nesse tipo de glitch beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto tchau tchau tchau